Existem muitos casos de assassinatos que nunca foram solucionados, crime perfeito ou incompetência dos envolvidos nas investigações. O caso é que muitos desses crimes não solucionados beiram os seus 100 anos de acontecimento, provavelmente pela escassez de ferramentas e tecnologias da época, ou o próprio descaso das autoridades que não davam a importância merecida a todos esses casos. Eu sou o Marco e vou contar para vocês mais um desses casos sem solução, que assombram um país inteiro, deixando uma incógnita sobre o que realmente aconteceu até os dias de hoje. Conheçam agora a história macabra do misterioso assassinato de uma família inteira em uma fazenda na Alemanha, um caso tão bizarro que envolve muita contradição e até uma suposta história de incestuosidade. O assassinato em Hinterkaifeck Hinterkaifeck nada mais era do que uma pequena fazenda situada entre as cidades bavaras de Ingolstadt e Schroeghausen, na Alemanha. Todo o terror foi promovido exatamente na noite de 31 de março de 1922, onde seis moradores da fazenda foram brutalmente assassinados, aparentemente com uma inchada. Entre as seis vítimas estavam os fazendeiros Andreas Grubber, de 63 anos, sua esposa Casilla, de 72, a filha viúva do casal Victoria Gabriel, 35 e seus dois filhos, Casilla, de 7 e Joseph, de apenas 2 anos. Além deles, morava na casa também a empregada Maria Boghtar, de 44 anos. Toda a família levava uma vida normal e sempre realizavam suas tarefas diárias como em qualquer fazenda. Porém, um tempo antes dos assassinatos, coisas estranhas começaram a acontecer na residência da família. Seis meses antes do ataque, a antiga empregada da família, desconfiada e com medo, pediu demissão, dizendo que ouvia barulhos estranhos na casa e acreditava que a mesma poderia estar assombrada. E foi aí que contrataram Maria em seu lugar. Além desses barulhos bizarros, Andreas Grubber relatou a vizinhos que havia encontrado um jornal estranho em sua casa. Esse jornal era de Munique e ali esse tipo de jornal não era entregue para os moradores. E Andreas nunca havia comprado esse tipo de jornal. Mas ele não deu muita importância e achava que poderia ter sido um engano do entregador de jornais. Poucos dias antes dos assassinatos, Grubber, preocupado, havia alertado seus vizinhos de que ele havia encontrado pegadas na neve fresca que vinham da floresta até uma porta quebrada na casa de máquinas da fazenda. E o que mais lhe assustava era que as pegadas acabavam ali, demonstrando que alguém havia entrado, mas não saído. E se não fosse o bastante, algumas chaves da casa haviam desaparecido. Em uma noite, a família ouviu passos no sótão e Andreas procurou por toda a parte, mas não encontrou ninguém. Mesmo contando tudo isso para seus vizinhos, ele recusou qualquer tipo de ajuda e não quis contactar a polícia local. A família não parecia ser tão tranquila como aparentava. Uma coleguinha de escola da neta de Andreas relatou a sua mãe que, uma vez, a menina havia lhe confidenciado que Victoria, sua mãe, teria fugido da fazenda na noite anterior dos casos estranhos depois de uma briga violenta com seu pai. E só foi encontrada horas depois na floresta, desnorteada e abalada. Além de toda a briga e casos estranhos acontecendo na casa, a família dizia que várias vezes via um homem estranho de bigode parado na entrada da floresta, olhando fixamente para a fazenda. Na tarde de 31 de março, uma sexta-feira, a nova empregada, Maria Bogter, chegou à fazenda. A irmã dela havia a acompanhado e depois partiu se despedindo. A irmã de Maria provavelmente foi a última pessoa a ver a família com vida. Naquela noite, por algum motivo, pai, mãe, filha e a neta de sete anos foram todos atraídos para o celeiro através do estábulo, onde cruelmente foram assassinados um por vez a brutais golpes de inchada na cabeça. Finalizados os assassinatos, o cruel assassino entrou sorrateiro na casa, ainda em posse da inchada, e matou Maria no quarto onde cuidava da criança de dois anos. Com a mesma frieza, o assassino desferiu golpes na pobre criança que dormia no berço. Os corpos só seriam descobertos mais quatro dias depois do cruel massacre. Até então, muitas pessoas passaram pela fazenda sem nem ao menos desconfiar da carnificina que ali tinha acontecido. Em 1 de abril, dois vendedores de café, Hans Eschirovsk e Eduard Eschirovsk, chegaram na fazenda para fazer uma entrega. Ficaram tempo por ali, mas ninguém da família vinha para atendê-las. Então, resolveram rodear a fazenda, mas nada encontraram, e decidiram ir embora. A única coisa que notaram foi que a casa de máquinas estava com o portão aberto. A criança não aparecia na escola, e a família não havia ido ao culto de domingo, o que começou a atrair a desconfiança dos vizinhos. Na segunda-feira, dia 3 de abril, o carteiro Joseph Meyer achou estranho que a correspondência de sábado ainda estava no local, e que ninguém havia recolhido. O funcionário Albert Hofner foi até a fazenda no dia seguinte para consertar o triturador de alimentos. Assim como os outros, ele não viu ninguém da família e nem ouviu som algum na fazenda. Mesmo assim, resolveu fazer o serviço e permaneceu na fazenda por quatro horas e meia, sem desconfiar de nada. Mais tarde, naquele dia, Hofner contou aos moradores da cidade, inclusive ao prefeito, sobre o vazio fantasmagórico na fazenda. Algumas pessoas resolveram investigar e acabaram por encontrar os corpos mutilados no celeiro, e pouco depois, encontraram também a empregada e o filho mais novo assassinados dentro de casa. O inspetor George Hangreber e seus agentes do departamento de polícia de Munique investigaram o caso, mas as investigações foram atrapalhadas pelo grande movimento de curiosos no local do crime, que moveram corpos e objetos de lugar, e até mesmo haviam cozinhado e comido na cozinha da casa depois da descoberta dos corpos. Autópsias foram realizadas depois na família e descobriu-se que realmente a arma do crime foi uma inchada, mesmo ela ter sumido da cena do crime. As cabeças da família foram removidas dos corpos para serem examinadas melhor em Augsburgo, e seus corpos decapitados foram enterrados no dia 8 de abril. Mas anos depois, as cabeças foram perdidas devido aos inúmeros bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. A hipótese de roubo foi descartada, já que todo o dinheiro da família estava intacta e nem ao menos foi tocada. Era sabido que o assassino permaneceu na casa por um tempo depois do ocorrido, pois de sexta até terça, que foi quando encontraram os corpos, luzes eram vistas acesas na casa e a chaminé funcionava a todo vapor, além de geladeira estar quase vazia e estoque de pão ter sido todo consumido. Muitos suspeitos foram interrogados, mas sem o parecer convincente, o caso foi encerrado em 1955. Na inspeção dos relatórios da comissão da corte, foi notado que as vítimas provavelmente haviam sido atraídas até o celeiro por uma agitação no estábulo resultante de barulho dos animais. No entanto, quando tentaram reproduzir as mesmas condições, percebeu-se que pelo menos gritos humanos no celeiro não podiam ser ouvidos de dentro da casa. Isso levanta a pergunta, por que os quatro integrantes mais velhos da família foram para o celeiro em primeiro lugar? Algumas pessoas diziam que o assassino provavelmente estava escondido no meio dos telhados esperando o momento para atacar. Alguma das evidências a favor dessa teoria, como telha fora do lugar e sulcos no feno, foram mais tarde interpretadas como esconderijos possíveis para as atividades incestuosas de Gerber e Victoria. Isso explicaria por que Gerber não notou nenhuma dessas irregularidades, mesmo tendo revistado a casa minuciosamente várias vezes. Em meados de maio de 1927, há rumores de que um homem estranho parou o morador em frente à fazenda lá para meia-noite e perguntou sobre os assassinatos. Então, começou a gritar que ele era o assassino e correu para a floresta. Quem era aquele homem e para onde ele foi, nunca ficaram sabendo. Uma outra teoria que é meio bizarra é de que o marido de Victoria não teria morrido de verdade na Primeira Guerra Mundial, pois seu corpo filho nunca foi encontrado. Alguns achavam que ele poderia ter voltado para se vingar, já que o filho mais novo de Victoria havia nascido ilegitimamente durante a ausência do seu marido, e que muitos acreditavam que a criança era fruto da incestuosidade entre ela e seu pai. O fato é que nenhuma dessas teorias nunca foram comprovadas e o caso foi encerrado sem uma solução. Mas e você? O que você achou desse caso? Qual seria o motivo para tamanha crueldade com a família inteira? Gostou do vídeo? Curta nossa página no Face ou se inscreva em nosso canal no YouTube. E assim você ficará por dentro de novos vídeos cheio de curiosidades e mistérios. E aí